O que foi? Tem tantas crianças no sistema de acolhimento, isso parte o meu coração. Achei uma agência de adoção e eles farão uma palestra de orientação. Não, 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 não me mostra isso não, 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 peraí, peraí, você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei do trabalho agora. Se eu tivesse uma família, eu não ia ficar mudando tanto de escola. Ele só quer continuar na mesma escola. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Qual é? Inspirada em uma história real. Achamos uma ótima opção pra vocês, a maioria não quer filhos adolescentes. Eles usam drogas e assistem pessoas jogando no YouTube. Oi, é que todo mundo aqui tá ouvindo. Tchauzinho. A Lizzie vai junto com dois irmãos mais novos, o Juan e a Lita. Três crianças? É muito. Por que você mostrou a foto? Como é que eu vou falar não agora, hein? Eles queriam uma família. Entrem, olhem tudo. Sintam-se em casa. Eu não disse que somos pais perfeitos. Quer jogar um pouquinho? Mas eu acho que a gente tem um jeito pra coisa. Ah, não! Tem certeza? Nós não estávamos preparados. Não esqueçam que isso não vai ser nada fácil. O passatempo favorito da Lizzie é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! E o Juan quase não usa a cabeça. Bateu a porta no Porsche. E a Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha. Me dá isso aqui. Não, Lita! Não, não tenta apagar assim, não! Para! Fofinha. Ela tem uma faca. É uma faquinha do Bob Esponja. Mesmo assim, é uma faca! Elas vão testar a determinação de vocês. Mãe? Oi, filha. É um marcador. Vai demorar uma semana pra sair. Ah, não. Mas com estrutura e amor, essas crianças vão se transformar. Devíamos dar um beijo de boa noite? Vocês estão pensando muito. Ei, beijo de novo! Deixa eu consertar pra você. Vai ficar tudo bem. Obrigada, papai. Eu vi meu primeiro papai. Que injusto! Eu também quero uma mãe. Eu posso te ajudar, amor? Não! De repente, uma família. Boa noite, amigão. Boa noite, mamãe. O quê? O que você disse? Juan. Juan? Disse alguma coisa? Juan? Juan? Previs nos Cinemas.